A CIDADE NO BRASIL Dona Elisente em fevereiro deu à luz Já trabalhou na feira, mas trabalho não seduz Wilson de visão é mandigueiro, talentoso e boba pinta O primeiro ritmista nem tinha chegado aos trinta Delírios manhãs do destino lhe tomaram de assalto Estalou-se o desatino Aparecida mulata, chave de cadeia, lhe pegou na veia Malandro que é malandro, não bobeia E o Wilson de visão de butiquim em butiquim Vai se encolpando tristeza no seu tamborim no canete Cabeça de coco da dona Gê É culpa do que não é de jogar confete Sua mãe, Dona Elisente em fevereiro deu à luz Já trabalhou na feira, mas trabalho não seduz Wilson de visão é mandigueiro, talentoso e boba pinta O primeiro ritmista nem tinha chegado aos trinta Delírios manhãs do destino lhe tomaram de assalto Estalou-se o desatino Aparecida mulata, chave de cadeia, lhe pegou na veia Malandro que é malandro, não bobeia E o Wilson de visão de butiquim em butiquim Vai se encolpando tristeza no seu tamborim Tamborim Vai se encolpando tristeza no seu tamborim E o Wilson de visão de butiquim em butiquim Vai se encolpando tristeza no seu tamborim E o Wilson de visão de butiquim em butiquim Vai se encolpando tristeza no seu tamborim Tamborim Vai se encolpando tristeza no seu tamborim Muito boa noite 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 Eu quero um samba simples, quase nada Segundo nada, tudo mais carinho De coração, de coração Um samba simples é que vai me levar Perfil da alma, um tovilhão sem fim A melodia do povo que canta o amor e a alegria Eu sei tudo isso nasceu na Bahia A melodia do povo que canta o amor e a alegria Eu sei tudo isso nasceu na Bahia Eu sei tudo isso nasceu na Bahia Eu sei tudo isso nasceu na Bahia Não dá uma desigualdade Não dá uma desigualdade Eu quero um samba simples, quase nada Seguro na batucada De coração, de coração O samba sim é que vai me levar Perfil da alma, um tovilhão sem fim A melodia do povo que canta o amor e a alegria Eu sei tudo isso nasceu na Bahia A melodia do povo que canta o amor e a alegria Eu sei que tudo isso nasceu na Bahia A melodia do povo que canta amor e alegria Eu sei que tudo isso nasceu na Bahia Eu sei que tudo isso nasceu na Bahia Eu sei que tudo isso nasceu na Bahia Boa Eu faço com a собственa Eu sei que o pessoal Eu sei que o pessoal Eu sou muito bom Eu sei que é um pessoal Eu sei que... Eu sei que é assim Eu sei que é um número 1 Eu peço, eu posso fazer, eu posso fazer Eu estou e então Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite.